Hello Manos, Mano do Alponte, Manos, Radio Show na 92, a música nos conecta, as boas entrevistas nos conectam. Aqui na 92, 98441, 0010, mando atos pro Maninho, Fernando Show, quem é que cê trouxe hoje aqui pra bater um papo? É bruxo teu, né? De certeza. Sempre é, né? Sempre é, na maioria das vezes a uma e meia entrevista com meus bruxos, porque daí eu consigo entrar, né? Sabe que o entrevistado de hoje é músico, cantor aí, teve uma carreira internacional. Mas eu já entrevistei ele com 10 pessoas diferentes, né? E vários goleiros diferentes, né? Sério, meu? Sério, tu não lembra? Tá fazendo tudo. Ele veio, ele já teve uma carreira internacional, Estados Unidos. Olha lá, uns 10 rolês específicos aí. Já tocou em vários lugares massa aí. Por um ano da minha vida eu almocei com ele todos os dias, a gente pode falar disso também. Tinha um restaurante, ele? Tinha mais ou menos. E teve, e um outro rolê massa é que eu já fiz uma turnê com a banda dele. Eu já fiz duas turnês com a banda dele pra Minas Gerais, é. É mesmo? Aí a gente fez uma pra Chapeco. Dê no cara todos, o que que cê acha disso? É, ele é músico de verdade ou é cantor gospel? Ah, agora tu vai ter que conversar com ele. O pessoal aqui acha que o resgate é ruim. Só vou te dar esse feedback de começar a entrevista, esse disclaimer, tá? Querido Lu de Souza. Leonardo Gonçalves também não canta, mano. Querido Lu, como é que tá, Lu? Beleza? Muito bem, graças a Deus, melhor agora. Pô, bom demais, né, cara? Já sendo contra-atacado na chegada. Ah, o cara já tá aqui pra provocar. Se eu não for pra isso, nem sai de casa. Tá certo. Pô, Lu, já te entrevistei com tanto rolê aleatório. Só que o pastor Lu que vem aqui, ele disse, não, não é mais pastor. É. Pera aí, não vai dar, cara. Pois é, e agora, né? Lu Cabeludo, Lu isso, Lu Bíblia, Lu não sei o que. Lu com... Mas é tudo uma coisa só, bicho. Não muda nada. Não, não. Você muda o título, a forma, mas ninguém muda a sua essência. A essência mesmo. Ninguém consegue esconder o que é de verdade. Ninguém é o que não é por muito tempo. Ninguém é o que não é por muito tempo, né? O cara pode até tentar usar uma máscara, mas uma hora a máscara cai. O amigo meu falecido sempre diz isso. Ninguém é o que não é por muito tempo. É um amigo que participou aí, né? Tá, mas o Dino Cardoso, explicita pro Lu porque o seu ódio quando você gosta. Tudo bem, Lu? Tudo bem, Lu? Tudo bem, faz isso. Prazer, cara. Dino Cardoso, eu apresento o programa de rock de verdade aqui na 92. É proibido entrar música gospel aqui na nossa rádio. Mas não é só eu, não. É que eu sou o cara que descurtina as coisas. O Islumano também odeia música gospel. A gente acha que no gospel tem muitos artistas de altíssima qualidade que cantam bem e tocam bem. A gente não gosta das rimas que são rádio. Só que nunca fica legal no gospel, né? Sim. Eu acho que, eu já disse aqui que gospel pra mim é mais cafona que Brian Adams, né? É, acho complicado. Desculpa, Lu, outro problema. Cara, só dá a bola fora do show. Ô Lu, eu não sei de nada. Desculpa, eu vou te trazer outra vez. Não, mas continua, deixa eu arrumar argumentos agora. Eu sei que muitos artistas do rock vieram do gospel, né? Pô, Elvis, Johnny Cash, que a gente é fã. Muitos nunca saíram, né? A gente achou que saíram. É. Inclusive o Elvis. É, mas assim, apareceram pra grande mídia. Claro. Quando foram mais pro secular. Mas de verdade, assim, não tem nada contra Cristo, né? Só acho que as músicas que fazem pra ele é muito ruim. Ainda bem. Assim, porque parece que sempre soa cafona, sempre aquela rima com glória, com trono. Luz, cruz e luz. Isso, cara. Por quê? Assim, o Choque já tentou me convencer a gostar de música gospel. E só piorou. O meu som não era carreira do Lu. Só piorou as coisas. Não, mas eu quero saber dele, eu quero saber dele. Se tu segue fazendo gospel, se tu tem um trabalho secular. Então, eu, conversando com o Choque ali fora, eu acho que eu, se eu chamar de carreira gospel, é quando eu peguei a minha arte e usei ela. Trabalhei ela há muito tempo dentro de uma cena que era da igreja. Mas a minha arte nunca foi uma arte muito cristã no sentido. Foi cristã, mas gospel. Clichê da palavra. Comercial, clichê comercial, né? Então, ela sempre foi contra a cultura. Eu concordo contigo em partes, porque eu acho que se você rotula algo como ruim só porque a grande maioria faz ruim, eu poderia citar o funk, que pra mim a grande maioria é ruim, mas não é de todo ruim. O sertanejo, eu não, é minha praia, mas eu não posso citar, entendeu? Eu acho que fica só um pouco agressivo. O Zé Bruno, é um amigo do Resgate, pra mim é um dos maiores compositores brasileiros. É um cara que, sim, eu escuto de graça, por ser um cara bom. Na cena do gospel, existe uma cena marginal, como na música brasileira hoje, entendeu? Já gostei desse cara, hein? Se eu for pegar, se eu for pegar aquilo... Melhor que o Choque trouxe antes aqui, porque daí ele já ficava com ódio de mim, e aí o assunto já não ia mais pra frente. Mas é, mas... Sabe o que eu acho que falta? Essa proliferação de ódio tá em todos os ápios. Tá em todos, né? Ô Lu, mas sabe o que eu acho que falta? É... Um pouco mais de sutileza. Falar... Mas o que você diz que você fala? Cara, falar sem ser tão explícito. Ah, tá, não precisa falar exatamente a palavra. Cara, nós temos um dos maiores nomes da música gospel hoje de composição aqui em Criciúma, que é o Gladir Cabral. Não conheço. Que é um professor da Unesc. Já. Fantástico, um compositor maravilhoso, que não participa... Ele é um cara que compõe gospel, mas não participa dessa cena... Entendi. Eu fui convidado pra vir aqui e não quis. A cena comercial, assim você fala. A cena comercial do gospel. Não, você sabe como eu conheci o Gladir. É um cara marginal da cena, entendeu? Entendi. O Gladir, eu fui com o Lu, inclusive, pra um evento em Minas Gerais chamado Som do Céu, que é um evento que reúne essa galera que o Lu chamou de marginal da música cristã, e perguntaram pra mim de onde era, eu falei que era de Criciúma, e aí o pessoal começou a perguntar, tá, mas tu é da igreja do Gladir? E eu não sabia quem era o Gladir. Gladir conhecido em Minas Gerais, conhecido no Brasil inteiro, e aqui... Claro. Mas aonde, por exemplo, essa influência da música gospel acaba num barzinho? São coisas completamente diferentes, cara. Então, não são... Ou é a mesma linha? Não, pra mim não, porque pra mim arte é arte, sempre foi, desde a minha adolescência. Eu cresci na igreja evangélica, me tornei pastor na igreja evangélica, mas eu sempre brinquei o seguinte, que eu me tornei um pastor evangélico porque meu pai foi pra uma Assembleia de Deus. Se meu pai fosse um católico praticante, talvez eu fosse padre. Assim como a maioria das pessoas, né? É, a gente tem essa religião herdada. Sim, sim, sim. E por isso que eu falei de essência. Então, a minha composição, ela nunca foi mercadológica. Entendi. Ela sempre foi uma composição, aquilo que eu senti, pô, colocava na pista. Então, quando eu canto no barzinho hoje, que é o que eu tô fazendo profissionalmente... Você faz pra ganhar grana. É, hoje eu tô fazendo profissionalmente. A minha grana, parte do meu sustento, ela não tem esse viés que eu vou falar assim... É, eu não canto, cara, eu não canto qualquer coisa. Né, o meu projeto chama Cardápio Sonoro, eu abro, eu abro pros ouvintes 430 músicas pra ele escolher o que ele quer ouvir. Tá. Mas o cara me pede, pá, mas você pode tocar tal coisa? Eu, claro, não vou ser prepotente. Eu posso tocar, mas não vou. Tá. Mas tipo assim, tu vai tocar... Porque o meu repertório é peneirado. Mas tu vai tocar também num bar de rock aí, num Van Tap da Vida. Toco. Pra um público de rock. Eu toco. Tá, só músicas autorais? Não, eu toco, eu toco essa cena de 430, mas elas são músicas... Não vai tocar um Sympathic for the David dos Stones, por exemplo? Toco, cara. Eu toco. Pô, toco a Azusa, toco... Meu repertório não é um repertório de música autoral. Inclusive, no meu repertório do... É que essa dos Stones, especificamente, é bem... Não, mas é provocativa. Você quer aquela provocativa? Você quer uma música mais provocativa de que o tempo não para? Um gay gritando pra uma sociedade que ela é hipócrita? E eu canto com o maior prazer. Certo. Porque a cena não mudou. A forma de falar mudou. Entendeu? Mas as minorias ainda continuam gritando. Sim. Ó, essa piscina tá cheia de ratos. Não, as músicas... O rock dos anos 80, se tocar todas hoje, todas hoje, essas mais de protesto, todas elas vão se encaixar com a cena... Uma ou outra que não vai dar certo. Tanto que a galera vive pedindo aqui pra tocar, né? Então, por isso que pra mim, mano, não... Tá. Mas você sempre tocou, é. Mas você sempre tocou, mesmo quando você era mais atuante na igreja? Sempre, sempre. Inclusive, na própria igreja, eu sempre brinquei, né? Tá. O choque me conhece. O choque choveu. Quando que a gente teve em Belo Horizonte? Nem foi. 2012. 2012. A gente foi em janeiro e abril de 2012. Isso. Numa dessas duas viagens, eu toquei Bob num culto numa igreja batista. Tá. Foi em 2012... Foi na primeira, foi em janeiro. Porque é uma boa mensagem. Tá, mas é uma provocação. É through littlebeards. Mas é uma provocação pra igreja batista? Eu não sei. Eu tô falando por ignorância mesmo. É uma... Era uma provocação, mas uma provocação de discussão. Aquilo que é bom, é bom e diferente de quem sirva. Não é uma provocação pra ser agressivo. Ao contrário. Você queria levar a discussão com isso. A própria forma como o Lu sempre fez a gestão das igrejas por onde ele passou, vou usar esse termo pra ficar fácil pra nossa audiência, nos cultos da igreja do Lu sempre tinha uma música da cultura, né? Claro. Eu lembro de uma vez que eu vi a filha do Lu cantando Rita Lee num culto, eu já vi cantar músicas do NX Zero e Roberto Carlos, Detonautas e sempre com o contexto do porquê essa música estava sendo anunciada, estava sendo apresentada num ambiente religioso. Ó, tem um abraço pro Lu aqui. Manda um salve pro Lu, mano. O grupo Gemak, é isso, Gemak? Claro. Gemak, quem mandou aqui foi o... O Paulo. Paulo, Paulinho Zion. Então, o Paulinho é meu baixista, rodou pra caramba. A gente faz parte de um grupo de Uber. Eu faço Uber também na cidade. Então, um abraço pra galera, hein? Show de bola. A gente já volta aqui no Manos Radio Show. Fernando Choquim tá aqui hoje. O Luiz Souza. É, e o Dino Caduza pela última vez, tá? Ele não vem mais. Mas quem convidou foi tu. Mas quem convidou foi tu. A gente combinou ali antes, que era pra ele entrar rasgando. Mas também acho feio. Mas também acho feio. Eu acho feio também isso que tu faz, tá? O que que é? Tudo que o Dino tá falando, tu concorda e tu fica dizendo que é mentira. Isso aí é feio. Isso aí é um negócio que o Lu até pode falar depois sobre... É, ele tira bom e tira mal, né, cara? Cara, eu sempre sou odiado e ele fica assim, bom moço. É, vou parar. Vamos inverter os papéis aí. Vamos inverter isso aí. Voltamos, Manos Radio Show na 92. A música nos conecta. As boas entrevistas nos conectam. E hoje comigo, Fernando Choquim e Dino Cardoso. Vocês estão aqui pra estragar mais uma entrevista? Ou é pra elevar o patrimônio cultural desse programa? Não, eu tô tentando salvar. Eu tô tentando salvar. Eu tenho uma pergunta até. Pra quem? Pro entrevistado? Pro entrevistado, claro. Que é a pessoa que tá sendo entrevistada aqui, né? Você vai deixar o Dino se defender? Mas que é réplica? A gente vai ter isso aí? O Lu, ele teve uma banda, cara, chamada Banda Frutos. Que foi, acho que a primeira banda de música gospel cristã. E ele define como quiser. Aqui da região. E foi uma banda que tem umas histórias legais aí. Que não vai dar tempo da gente contar. Tipo, igreja que eles foram tocar que mandou desligar o som. Pra... Desligar a energia. Não, por quê? Foram no disjuntor. Ah, bicho, porque nós era um dano demais pra tocar na igreja, entendeu? Mas não tocava nada demais, bicho. Hoje em dia a galera desce o braço tocando rock'n'roll. De boa. Nossa. Mas o que eu queria saber é como é que vocês se encontram e pensam assim, seremos subversivos, a gente só vai fazer o que quer. Subversivo, falar bonita. Tem o planejamento de o que a gente vai fazer vai dar problema lá na frente. Como é que foi esse nascimento dessa banda lá? Ele quer saber se foi proposital ou não. Toda revolução começa com jovens. Você nunca vai ver um velho querer revolucionar nada. Tá. Porque primeiro que ele já sabe o que que dá certo e o que que não dá certo. E aí a molecada, cara, continua sendo até hoje, né? Você tinha quantos anos? Eu tinha 18. 18 anos. Meu sogro era fã dessa banda. Meu Deus. Ele tem o CD até hoje autografado. Meu Deus do céu. Cara, mas foi uma história legal. A gente só... A gente... Eu acho que o primeiro ano da banda Frutos a gente tocou o ano inteiro na garagem. Aí rolou uma festa de Natal, que tem esse vídeo no YouTube, numa conta. Rolou uma festa de Natal promovida pelo CDL e chamaram uma noite gospel e botaram a gente pra tocar e foi um barulho na cidade. Eu lembro que foi o primeiro evento que a gente tocou, assim, num palco grande. E aí a galera das bandas da cidade, Studio 7, pô, eu não lembro se o Matusa, mas a galera toda caiu em cima dos músicos, porque a gente fazia já um funk, tipo um Jorge Ben, um negócio, usando um sopro. Então todo mundo queria a galera pra tocar carnaval, né, bicho? Então aí a gente... Aí a banda acabou. Só que a partir daquele dia, aí a gente não tocou mais em lugar nenhum, porque a gente era mundano demais pra tocar na igreja e crente demais pra tocar fora. Então a gente continuou só ensaiando. É uma definição maravilhosa, né? É tipo eu pregando. Que não servia pra nenhum, entendeu? Cara no limbo, né? É tipo eu pregando. Tá. Nas redes sociais, quem não é crente diz que eu sou crente, mas na minha igreja o pessoal pergunta se eu não quero ir pra outra. Tá certo. Tá não, é que você interrompeu falar de você. Ah, não, não, tranquilo. Dino fez isso aí, um bloco inteiro e não fez nada. Não, mas tá tranquilo. Mas o Lu hoje, segundo a definição dele, ele não quer mais essa pecha, né? Ele não quer ficar mais dentro dessa caixa do gospel, né? Então é um artista fazendo o teu som, né? Cara, aconteceu que um pouquinho antes da pandemia, né? Antes desse novo normal que a gente vive, né? Tá. Que todo mundo teve que se readaptar, eu acabei indo pros Estados Unidos pra fazer uma turnê de música, ainda com música gospel. e chegou lá, esse novo momento, essa nova cena que fechou tudo, por questão de grana eu comecei a trabalhar... Tá, mas você tava lá durante a pandemia? Como foi? Você foi antes? Eu cheguei dia 12 pra uma turnê de 50 dias e dia 15 rolou lockdown. Caralho, velho. Aí eu acabei ficando preso no primeiro momento, os aeroportos todos fechados, eu não voltei pela questão do aeroporto e depois eu não voltei por uma questão de inteligência. Isso é pra eu voltar e passar fome em Criciúma, né? Porque tudo que eu fazia tava fechado. Aí eu fiquei lá e... Ficou lá passando hungry? É, trabalhei... Não, trabalhei na pintura, trabalhei como entregando comida e quando abriu os restaurantes comecei a tocar. Esse projeto que eu faço hoje, que é o Cardápio Sonoro. Você foi bem aceito lá, cara? Foi bacana? Como é que foi? Cara, eu já conhecia muita gente, eu já tinha 87 vezes pra tocar. Então eu tinha muitos amigos, foi fácil de me encontrar, encontrar um espaço, né? Mas paga bem lá, como é que é? Como é que funciona? Como é que é o dólares lá, o pagamento? Cara, o cara trampa fora, nos Estados Unidos, por hora. Depende do que você faz, você ganha um valor X. Mas só como músico. Tá em média, em média. Como músico lá? Cara, músico pra tocar na noite, cachê a base de 100 dólares. 100 dólares a hora? A hora. Pô, é bom, né, cara? Não é ruim, não é ruim também, né? Só acabei não caindo muito mais, assim, a tocar muito, porque o meu repertório não é um repertório sertanejo, é a região que eu morava, que era Massachusetts, muito Goiânia e Mineiro, então... Mas o cara que toca sertanejo lá, pro cara fazer 3, 4 mil dólares na semana, faz de boa. De boaça. Tá bom demais. O pessoal te encontra onde? Hoje, né? É hoje. Não, hoje, né, cara? Rede social, cardápio sonoro. Cardápio sonoro. Isso. É, é parado o seguinte, eu posso pedir música, então? Pode. Desde que esteja dentro do cardápio. É. Um contexto aí, né? Tem uma música do Milton Nascimento que chama Bares da Vida. Tá. Que ele explica um pouco disso, né? Que eles, olha, foram Bares da Vida... Gosto na voz do Gessé. É? É. Maravilhosa. Bom. Mas ele tem uma frase, cara, que pra mim sempre foi, assim, eu acho presunçosa. Ele diz que ele toca sem se importar se quem pagou quer ouvir. Tá. E pra mim não tem sentido venda sem satisfação. E embora seja arte, eu quero que quem me escute... Então toca pra ti no teu quarto fechado, né? Pensando assim, né? Isso, eu quero que quem me escute e sorria e diga assim, pô, obrigado, né? Então vem a ideia do cardápio sonoro que eu comecei largando uma playlist escrita e vi que a galera tomou jeito e tomou forma e hoje passa de quatrocentas músicas. Monstro. Prazerasso isso. Obrigado, cara. Obrigado, é eu de estar aqui. Prazerasso, querido Lu de Souza. É isso mesmo, Fernando Tioca? Cara, foi difícil ajudar essa entrevista, né? A gente tá conversando sobre isso há muito tempo. O cara é rolado, né? Foi. A gente tá meses pra ajudar essa entrevista aí. Deve ser, né? Foi gente boa, filhão. É que a minha agenda é feita fora do Brasil. Aqui eu sei que é faca na caveira, é só convidar que vem. Tem música, tem música que atua nos streams aí, Lu? Tem. Pra gente conhecer, hein? Tem, no Spotify. Spotify. Lúdi Souza. Lúdi Souza. Tá. Se quiserem ouvir Contramão, se quiserem ouvir Contramão, eu tava com o Lu quando ele compôs. Tá. Mas tu ajudou a compor ou só tava do lado? Não, eu só tava do lado. Ah, tá bom. Eu ajudei, eu ajudei. Na verdade foi inspiração, então. Ele olhou pra você e compôs a música. É. Foi isso? Contramão, né? É, então tá bom, então. Obrigado, Lu. Vou dar uma ouvida, cara. Obrigado. Obrigado, Lu, obrigado, Dinão, obrigado, Choque, obrigado a você que tá comigo todas as tardes aqui no Manos Radio Show. Não esqueça de uma coisa, nesse programa, somos todos humanos, gostando ou não de gospel.